Já estou montando aqui o Astra, esse Astra já colocou o câmbio né, agora vou testar aqui a embreagem, essa embreagem ela, você tem que testar ela, para ver se está engratando as marchas certinho. Já está montado aqui, na parte aqui, já está montado já no lugar, já foi sangrado aqui ó, foi trocado o atuador, que esse atuador aqui já estava com problema, agora vou fazer sangrar a embreagem antes, para ver se não dá problema de vazar óleo né, porque às vezes você monta todo o carro, monta tudo, quando você vai pôr embreagem para funcionar, vaza lá dentro, por causa mais é por causa problema mais nessas, nos encaixa aqui das mangueirinhas aqui ó, das travinha, que tem que ficar bem encaixada as travinha aqui ó, aí pode ser que ela estoura lá dentro, aí vaza o óleo, aí depois tem que arrancar tudo de novo né, aí você já faz o teste já antes né, de terminar de montar o carro para ver como é que está né, aqui já está regulado, já está sangrado, para sangrar eu trabalho só, eu só abro aqui e deixo o ar sair, dou umas bombadinhas lá, volto, só abro de novo, umas bombadinhas abro de novo, sabe, para não ficar bombando muito o pé não. A alavanca do câmbio ó, das marchas, porque esse câmbio aqui está sem óleo, ele está meio duro, tá, ele está meio duro, mas está engatando todas as marchas ó, mas é bom forçar não para não, quinta, é tá vendo, a embreagem, aqui já tem embreagem, a embreagem já está normal, então, não deu problema na embreagem, está normal a embreagem, não vaza o óleo, nada, para você saber que essa embreagem está funcionando, você engata uma marcha aqui ó, engatou a primeira, engatou a primeira, aí você vai lá na roda do carro, vê como é que está o sistema lá, sabe, essa roda aqui está no chão, a outra está levantada, então, essa, tem que dar embreagem aqui, vê, a marcha está engatada, o carro, quando está engatado, ele faz isso, ele mexe aqui no motor, tá vendo, está engatado, então, senão que a embreagem está acionada, agora você vai, eu vou colocar um sistema lá que eu faço, para ver se está dando embreagem, se por acaso a roda lá está no chão, a embreagem está forçando aqui e não tem embreagem, a roda não roda, nada, está vendo, aí eu ponho uma madeirinha aqui para forçar o pedal lá para baixo, o pedal está como se estivesse, se estivesse pisando nele aqui ó, a madeira forçando o pedal para baixo lá, está acionada a embreagem, quando você vira a roda aqui, o que acontece, a roda gira de boa, porque a embreagem agora já está funcionando, está vendo, então esse teste aqui é principal para você, quando montar o carro, saber que a embreagem já está funcionando de boa, o carro está engatado, não está virando a outra roda e essa está virando, está vendo, agora eu vou tirar o cabo lá para vocês verem, ó, vou tirar aqui, o pedal, o pedal voltou, a marcha está engatada, está vendo, agora aqui a roda não gira, está vendo, ela trava, é um sinal que agora esse teste aqui já está feito, a embreagem está boa, pode terminar de montar o restante lá, viu, aí encaixada a almocinética, a peça aqui já está começando a encaixar na parte da frente, aqui atrás, você vai ter que pôr primeiro a estabilizadora, para começar a levantar ela, para ela chegar na posição certa dela, sabe, ela vai pegar um outro parafuso aqui, aqui, dois na frente, dois no meio, dois atrás, a barra não precisa você retirar, ela serve até como apoio para segurar a caixa de direção aqui, ó, tá, está encostado na frente também, ó, aí você vai agora, começar a levantar ela, para ela, começar a chegar numa corda aqui, para colocar os parafusinhos da barra aqui, ó, para facilitar ela, tem que ficar um pouco caído para cá, para você colocar a barra aqui, ó, vou começar a levantar ela lá, para você ver lá, viu, para essa bandeja, tirar as bandejas dos dois lados, porque facilita, porque a bandeja desse carro é muito pesada, e ela fica pegando no lugar aqui, ó, e atrapalha na hora que você colocar os parafusos aqui, ó, se você trabalhar sozinho, é mais facilidade de você pôr ela assim, viu, é tudo desencaixado ainda, ó, a caixa jogada em cima, essa caixa também tem posição certa de encaixar na peça ali, o escapamento também entra por baixo, ó, está vendo que você tem que tirar ele duas vezes, uma vez para segurar o motor, e outra vez para poder passar ele por baixo, e ele só passa por baixo, tem que retirar ele aqui também, ó, aqui já está colocado aqui, não aperta aqui, deixa, deixa folgado aqui, ó, deixa só com o fio de rosca para segurar os dois lados aqui, tá, os dois lados da peça, ó, vai levantando, vai encostando, ó, tá vendo, vai subindo, ó, aí você vai ter que guiar ali a peça para ela entrar certa na posição, vendo que ela está meia torta lá, ó, 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 ó 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 Obrigado.